Música Fala pessoal, vamos lá fazer um videozinho hoje, sabadão, chovendo, o vídeo tudo molhado Vamos fazer um video desse carro aqui, isso aqui é uma Dodge Journey Aqui nós fizemos a instalação da Central Multimídia AI com Atom Proton Tiramos o original, estava funcionando normalmente, a câmera de rédea original estava ruim A gente fez a substituição da mesma, deixa eu só controlar um pouco o brilho dela aqui E colocamos a frontal, lembrando, você desengatou, a frontal entra, fica de 10 a 12 segundos Depois ela volta automaticamente para a última função que você estava utilizando Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação Esse carro aqui tem uma particularidade, a gente já pegou umas coisas muito grosseiras nesse carro Deixa eu virar aqui para falar com vocês A gente já pegou umas coisas muito grosseiras nesse carro O pessoal cortava a moldura original para encaixar um Pioneer A questão aqui é, o ar condicionado usa a tela da Multimídia como display Ou seja, para você ver a temperatura, o que está ligado, o que está desligado É tudo pela tela da central Então se você instalar um equipamento que não é compatível Ele não vai funcionar Então é muito importante que o equipamento seja 100% compatível com o carro Que é o caso dos nossos, todos plug and play, sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação Mantendo todas as funcionalidades do carro funcionando normalmente Tá ok? Então ó, vou mostrar aqui para vocês Ar condicionado, que eu falei Tá? Então você tem Deixa eu achar aqui as teclas do ar Ele aparece aqui, as informações do ar Ó, velocidade do ventilador aqui ó Aumentando e diminuindo Tá ok? O que está ligado, o que não está Ou eu posso acionar o menu do ar condicionado Nesse menu aqui eu controlo tanto as funções do ar aqui na frente ó Tá? Aumento a velocidade do ventilador Diminuo Quanto no ar traseiro também Também consigo controlar ele pela tela da Multimídia aqui Isso é muito importante Então se eu fizer a instalação de um equipamento Que não é compatível com o carro Você vai perder essas funcionalidades E aí não é legal O legal da Multimídia é você manter Tudo que é original do carro A gente está fazendo uma Tiguan aqui também Instalando uma Nimos Que é a mesma coisa Tiguan tem várias funções do Park Assist É o... Sensores, ar-condicionado Também tudo na tela da central Então mantém tudo isso funcionando Depois eu vou fazer um vídeo Ali a gente está colocando uma Nimos 4G Tá? Também é uma central bem top Bem legal Aqui uma Icon Atom Proton Opta-core com 3GB de RAM 32GB de memória Central 100% plug and play Tela KLED em 4K de 9 polegadas Tá? Mais uma vez Mantendo a originalidade do carro Por quê? Manhã depois também vai vender o carro Você tira a central Coloca a original de volta Fica tudo funcionando normalmente Tá? Aqui a central Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ela interage com essa tela Tá? Com a tela traseira Ficou meio torto ali Porque eu não consigo Ir pro banco de trás Mas fica funcionando Pras Journeys que tem a tela no teto Continua funcionando a tela normalmente Não perde absolutamente nada Tá galera? Isso é o mais importante Central Android 11.0 É uma central completa Tem o Adam Voice também Que é o comando de voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então eu consigo acessar todas as informações da central e funções Através do comando de voz Abrir Bluetooth Abre o Bluetooth Se eu tiver com a minha agenda baixada Eu consigo inclusive fazer ligação Temperatura externa mostrando Tudo top Tudo 100% Tá? A central Ela tem saídas RCA 4 saídas RCA de 45 watts cada uma Se você quiser fazer Perdão 4 saídas RCA Se você quiser fazer a ligação do amplificador Inclusive saída sub-independente também Essa central aqui você conta com o DSP da Toshiba Que é um DSP com 13 bandas de equalização Onde você consegue utilizar já as equalizações pré-gravadas Ou gravar uma do seu gosto Inclusive com corte de frequência Com tudo que um Pioneer tem Você tem aqui na central Tá? E a saída sub-independente Que você consegue controlar o sub-independente Também pela tela da central Beleza? Ou seja Você não perde em nada Em termos de qualidade de som No caso aqui Fica melhor do que o original Tá bom? Perdão Android 11.0 Essa central conta também com Apple CarPlay e Android Auto Que é feito através do CarLink Tá ok? Então se você tem um Android Você consegue usar o Android Auto através via cabo Se for iPhone Apple CarPlay via cabo Ou sem cabo também Tá? Você consegue usar das duas formas Aqui você tem as informações originais do veículo Informações do ar-condicionado E aqui as configurações originais do carro Onde você consegue mexer Na configuração de porta De iluminação De áudio Você tem tudo aqui Direto na tela da central Tá bom? E o mais importante Que eu friso muito Galera Eu falo muitas vezes Porque é importante Tudo plug and play Tá? A gente Pega vários casos de clientes Que compram a central aí Mercado Livre No Na Santa Xigênia No centro de São Paulo E vem sempre faltando um chicote do USB Vem Enfim Tá bom? É Aqui a gente já tem vários aplicativos Que vem De fábrica Tá? Lembrando É um sistema Android Uma coisa importante Sempre que a Icon lança Atualização do Android A gente disponibiliza Pra todos os nossos clientes Pra quem comprou A central com a gente Se você comprou em outro lugar Infelizmente Eu não consigo te atender Tá bom? Ela já vem com Google Ferramenta de pesquisa No Google Google Chrome Google Maps Facebook Tá? Aqui você tem Waze Youtube Spotify Já vem tudo pronto Configurado Pra você utilizar Importante Comprou uma central Android Primeira coisa que você vai fazer É configurar a sua Play Store Então você cria um Gmail Específico pro carro Tá? Porque Ah Alberto Mas eu não posso colocar o meu pessoal Até pode Porém A gente tem muita informação No Google hoje Inclusive informações de cartão de crédito Se você colocar o seu Gmail pessoal O risco De você De um terceiro mal intencionado Acessar as suas informações É grande Tá? E aí você corre esse risco De ter transtorno Então evita Cria um Gmail pro carro E aí você vai ficar tranquilinho Não vai ter dor de cabeça Tudo sossegado Tá bom? Feito isso Uma vez por mês Você vai entrar aqui na sua Play Store Deixa eu fechar tudo aqui Você vai entrar aqui na sua Play Store Tá? E vai fazer a atualização dos aplicativos Tá? Então A central já vem com os aplicativos Ela já sai daqui ó Aqui tem sete atualizações pendentes Eu já vou fazer tudo Aí o cliente já sai com tudo instalado Funcionando tudo direitinho Mas é importante que você faça isso Uma vez por mês Afim de evitar que os aplicativos Comecem a dar bug Então acontece muito Do Waze parar de abrir O YouTube ficar fechando Essas coisas Normalmente é em função Da atualização Tá? Então é importante que você faça isso Uma vez por mês Pra você manter sua central funcionando Tudo redondinho Da melhor forma possível Beleza? Então tudo instaladinho Outra coisa legal dessa central Vamos abrir aqui Só pra vocês Verificarem Ela faz a divisão de tela Tá? Então eu vou entrar aqui ó Abri o Waze Ah eu quero assistir o Waze E quero ver a rádio Eu consigo Deixar a metade da tela Waze E a rádio tocando Normal Entendeu? Deixa eu só baixar aqui Porque senão O YouTube bloqueia o vídeo Por causa de pedindo direitos autorais Então tá aí ó Você consegue dividir a tela Com várias funções Nem todos os aplicativos São compatíveis com Com a divisão de tela Tá? Mas você consegue Utilizar muitas funções Vídeo O YouTube Tudo Dividindo a tela com Waze Ou com qualquer outro Aplicativo de navegação Normalmente Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Nosso WhatsApp É 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibara 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá aí ó Dodge Journey Nave montadinha Beleza galera? Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Valeu!